Está faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai Compensar todo este pranto que carrego E eu nego o que eu dou Ah, e esse amor Que está fazendo tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está Está faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar E como a vida passa Me resta somente tomar a decisão De levantar o pano do meu barco E na lugar Juntos Está faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai Compensar todo este pranto que carrego E eu nego o que eu dou Ah, e esse amor Que está fazendo tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está 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 faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar E como a vida passa Me resta somente tomar A decisão De levantar O pano do meu barco E navegar Juntinhos Está Está faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Tenho certeza, sim Mais uma boa Mas estará Está faltando uma coisa em mim Beleza E é você, amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram logo mais Se eles hoje vieram, não tem pista Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram logo mais Se eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma coisa em mim